Ondas gigantes e avassaladoras que vêm de Mansim, invadindo as cidades posteiras e que se tornam verdadeiros pesadelos aquáticos em minutos, retorcendo, destruindo e carregando tudo e todos que estiverem pela frente em seu caminho, deixando somente um rastro de destruição dignos da pior das guerras. Hoje apresentamos Tsunami, a onda mortal, titã dos mares e poseidão dos oceanos. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olhando. Popularmente conhecidas também como maremotos, os Tsunamis são mais uma demonstração da fúria arrasadora e mortal da natureza. Porém, desta vez nos mares e oceanos. Todavia, podem ocorrer em rios e lagos, mas é um pouco mais raro. É importante frisar que essas ondas gigantes são mais frequentes no Oceano Pacífico e já foram catalogados cerca de 195 eventos desse tipo ao longo da história, principalmente nos últimos 150 anos. A formação de um Tsunami ou maremoto ocorre por vários fatores, como, por exemplo, terremotos e sismos terrestres ou aquáticos de intensidades médias e fortes, erupções vulcânicas, sejam submersas ou terrestres, onde são expelidas milhares de metros cúbicos de rocha e lava para dentro da água, furacões ou tornados que ocorrem no mar mais próximos das regiões costeiras, explosões marinhas de alta intensidade, como, por exemplo, testes de bombas nucleares, entre outras. Sem contar nos grandes deslizamentos de terra ou derretimento de geleiras titânicas. E, por último, e com certeza o pior dos eventos, movimentos ou atritos de gigantescas placas tectônicas capazes de gerar uma potência sísmica incalculável. Enfim, seja o que for que cause uma onda gigante, a magnitude dos sismos tem que ser bastante alta. Aliás, a escala Richter vai de 0 a 9, porém, é só um parâmetro, pois não há uma medida final que determine X ou Y dessa escala. Tanto é que em 2004, nos tsunamis da Ásia ou da Indonésia, achava-se que ela teria chegado a 8.8, porém, meses ou anos depois, concluíram que a escala ultrapassou o limite, chegando entre 9.1 a 9.3 de magnitude na escala. Sem falar que esse foi o pior tsunami da história moderna. Mas não parou por aí. O tsunami do Japão, ocorrido em 2011, não ficou atrás e chegou aos 9.1 de magnitude, o pior da história do país. Fora que causou um vazamento nuclear pior que o incidente de Chernobyl em 1986. Tanto o maremoto de 2004, quanto o maremoto de 2011, ceifaram milhares de vidas e milhares ficaram feridos, sem contar nos milhares que ainda estão desaparecidos. Olha isso. Família, a única coisa que eu sei dizer, é que no exato momento em que toca essa sirene e a onda chega, essas pessoas que estão filmando o desastre, precisam ter muito sangue frio na hora. Pois lá no Dito Cujo, nesse momento, não passa nem o Wi-Fi. Comentem aí. Ah, que nojo. Eu entendi a referência. E vocês, o que acham dos tsunamis? Será que haverão outros tão poderosos? Será que o aquecimento global vai causar mais deles através do derretimento das geleiras? E as cidades à beira-mar vão mesmo deixar de existir? Vale lembrar que, segundo os pesquisadores e historiadores, o asteroide que atingiu a Terra no final do período Cretáceo, gerou um tsunami de proporções globais, que chegou a 1.600 metros de altura e dizimou a maior parte dos dinossauros. Família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana. Voadora no like. Deem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui! Tchau, tchau!